Quando o autor lança uma obra, é claro que ele espera que seu livro seja bem recebido, mas isso nem sempre acontece, então ele tem que estar preparado para todo tipo de reação. E com o livro sobre o qual conversaremos hoje, aconteceu exatamente isso. O livro foi tão mal recebido que seu autor desistiu de escrever romances. Hoje a gente conversa sobre Judas, o Obscuro, do Thomas Hart. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e e-books. E também a mais um vídeo integrante da edição 2024 do Victober, que é o nosso projeto de leitura que objetiva conhecer mais as obras e os autores do período vitoriano. Se você já é seguidor aqui do canal, já está mais do que familiarizado com esse projeto, Já é o quinto ano que eu participo. Mas se estiver chegando agora, eu sugiro que você dê uma olhada na caixa de descrição desse vídeo e lá você encontrará uma playlist completa de todos os anos anteriores. No Instagram eu também venho deixando dicas diárias de livros vitorianos que eu já li e falei a respeito aqui no canal. Então se você ainda não me segue lá, o link estará também na caixa de descrição. E dentro da minha participação no Victober, o Thomas Hart tem um lugar especial porque ele é um dos meus autores favoritos e também é conhecido como o último dos grandes autores vitorianos. não só porque ele publicou as suas principais obras já no final do período, como também fugiu de várias das características e dos temas da literatura do período, já pronunciando aí os novos rumos que a literatura britânica tomaria no início do século XX. E é claro que numa sociedade extremamente conservadora como a vitoriana, essas inovações não foram bem vistas e não tardou para que o Hart adquirisse fama de persona não grata. Ele já vinha há tempos ensaiando certas transgressões, tocando em temas espinhosos, como ele fez em testes dos Dubervilles, por exemplo. Mas aqui em Judas, o Obscuro, ele realmente extrapolou todos os limites. E o livro foi tão mal recebido, recebeu críticas tão duras, que o Hart desistiu de publicar romances e dedicou o resto de sua vida a escrever apenas poesia. Mas, hoje em dia, o livro foi reabilitado, é considerado a obra-prima do escritor, e mesmo tendo muito do seu teor amenizado por conta da passagem do tempo, das mudanças sociais que ocorreram desde a sua publicação, ainda assim ele continua chocando muitos leitores por conta da crueza de algumas situações. Eu já li algumas outras obras do autor, tenho uma playlist só com seus livros aqui no canal, eu vou deixar o link na caixa de descrição e também aparecendo aqui nos cards no decorrer do vídeo, para que vocês possam assistir depois. Eu tinha bastante curiosidade para conhecer essa obra, mas vinha protelando porque eu queria ler os livros restantes antes desse, justamente por ser considerado o melhor. E eu possuí apenas uma edição antiga dele, mas agora, no meu último aniversário, eu ganhei o e-book desta edição mais recente, de presente, do meu amigo Rodrigo, do canal Rodrigão 1002, e aí não tive dúvida, chegou a hora de finalmente descobrir por que esse livro é tão mal afamado. Então eu deixo aqui publicamente o meu agradecimento ao Rodrigão pelo maravilhoso presente e o convite para quem não conhece, para dar uma olhada lá no canal dele, traz um conteúdo bastante diferenciado, com temas bem atuais e relevantes, e sempre com muita sinceridade. Essa edição, atualmente à venda, é da editora Sétimo Selo, mas ele foi lançado há alguns anos pela TAG Curadoria, indicado pela Fernanda Montenegro, o que por si só já é, no mínimo, um atestado de uma obra culturalmente de qualidade. Se você se interessar, na caixa de descrição, você encontrará o link para a compra dessa edição na Amazon, e adquirindo o livro, ou qualquer outro produto, utilizando esse link, você ainda estará auxiliando uma causa social sem gastar nada a mais, porque a minha comissão é integralmente repassada a uma instituição de auxílio. Então eu conto com a ajuda de vocês. E como grande parte dos livros vitorianos, Judas o Obscuro também foi publicado como folhetim em 1894, saindo em livro em 1895. E ele geralmente é citado como o último romance do Hard, mas isso é relativo, porque dois anos depois, em 1897, foi publicado A Bem Amada. Esse sim, o último romance publicado pelo autor. Só que ele já tinha sido escrito antes do Judas, por isso aí a confusão, depende do ponto de vista. Sobre A Bem Amada também já tem vídeo aqui no canal, um livro bem interessante. E eu já tinha ouvido falar tanto do teor depressivo, do Judas o Obscuro, que eu iniciei a leitura meio que com o pé atrás. Mas durante uma boa parte do livro, eu nem achei nada tão pesado assim. Eu não sei se por já estar acostumado com leituras do tipo, ou estar precavido. Eu esperava uma sucessão de acontecimentos catastróficos, mas não é bem isso que acontece. A coisa é bem mais sutil, mas, ao mesmo tempo, mais abrangente. É mais ou menos como aquela história do pingo d'água na cabeça. Aparentemente uma coisa boba, mas tão persistente que acaba enlouquecendo a pessoa. E a mesma coisa aqui. Não são grandes ameaças, acontecimentos marcantes, mas pequenas situações diárias e persistentes que acabam por minar toda a resistência do personagem. A vida do Judas está mergulhada numa atmosfera pesadíssima, opressora, e da qual não há saída à vista, porque são situações geradas pelas crenças e costumes da sociedade na qual ele está inserido. Então, não tem pra onde ele fugir. O Judas Fowler é um rapaz órfão, criado por uma tia, que o vestiu, o alimentou, mas só isso. E ela deixa bem claro que faz isso por obrigação. Mas ele é uma criança bastante inteligente, gosta muito de estudar e tem fascinação pelo seu professor, que pra ele é a pessoa mais sábia do mundo. E o Judas vive em uma vilazinha no sul da Inglaterra, no condado de Wessex, que é uma região fictícia, onde se passam quase todas as histórias do Hard. Acontece que um dia o professor vai embora tentar uma carreira eclesiástica em Christminster, que é uma cidade universitária vizinha. E o Judas se vê desolado por ele ter ido embora. Mas não se deixa bater, se dedica aos estudos por conta própria, aprendendo inclusive latim e grego clássico. É tudo com o objetivo de seguir os passos do professor e tentar uma carreira universitária. Ele começa a trabalhar como auxiliar de pedreiro na ornamentação de prédios públicos e igrejas, fazendo aquelas esculturas em pedra que ornamentavam essas igrejas e outros prédios na época. Mas, no seu trajeto diário para o trabalho, ele desperta a atenção da Arabela, que é uma camponesa bastante grosseira, fútil e amoral. E ela aposta com as amigas que irá seduzir aquele camarada e fazê-lo se casar com ela. Dito e feito, ela seduz o Judas, aplica o famoso golpe da barriga e ele, que é bastante ingênuo e correto, não tem outra alternativa se não abandonar o seu sonho e se casar com a Arabela. Mas é óbvio que esse casamento não poderia dar certo e não demora nada até eles começarem a brigar. Ainda mais quando o tempo passa e nada da barriga dela aparecer. Algum tempo depois, a família da Arabela se muda para a Austrália e ela vai junto com a concordância do Judas e ele, então, fica livre para retomar a sua vida e os seus planos. Então, ele finalmente se muda para Christminster e lá ele sofrerá uma outra grande decepção, que essa, sim, fará com que ele reavalie seus sonhos de se tornar um acadêmico. E, nessa cidade, ele também conhece uma prima, a Sue Brighthead, que é a outra protagonista da história. É uma moça muito alegre, divertida, que trará ali um pouco de leveza para a vida triste que ele leva. E, logicamente, se tornará o principal interesse amoroso dele. Só que, por conta das convenções sociais, pelo fato dela ser sua prima e por ele ser legalmente casado, lembrando que o divórcio, nessa época, era extremamente raro e difícil de obter, só em casos bem excepcionais. Então, ele evita se relacionar com ela e, quando se dá conta disso, já é tarde demais. Mas o sentimento entre eles é tão forte, tão evidente, inclusive para o marido da Sue, que eles decidem desafiar as convenções e passam a viver juntos, embora não possam legalmente se casar. A questão é que, a partir daí, eles sofrerão todo tipo de preconceito e passarão por acontecimentos que vão mais e mais empurrando os dois para uma vida de miséria, tendo que se mudar frequentemente de cidade, em busca de emprego, de moradia, tudo isso agravado pela chegada dos filhos. E, como se não bastasse, a Arabela reaparece e desestabiliza ainda mais essa vida já frágil do casal. Mas, apesar de tudo, os dois são completamente apaixonados e determinados a enfrentar os problemas e continuar juntos, até que acontece um fato terrível, uma cena pesadíssima, daquelas que a gente relê algumas vezes para ter a certeza que entendeu direito, de tão chocante que é. E as consequências desse acontecimento conseguirão finalmente vencer a tenacidade dos dois e separá-los. Mas, se eles voltarão a ficar juntos, eu não vou contar. Isso daí vocês terão que descobrir lendo o livro. E isso tudo que eu contei foi só uma pequena pincelada da trama, porque acontece muita coisa, tanto no meio quanto depois. Mas, como eu não quero correr o risco de estragar a surpresa de ninguém, eu paro a história por aqui. E, apesar da passagem do tempo e de muita coisa aqui nesse livro não ser tão relevante nos dias de hoje, é muito fácil entender a razão desse livro ter sido tão massacrado na época. Ele toca em várias questões sociais, especialmente criticando três instituições marcantes e intocáveis da Inglaterra vitoriana. O casamento, a igreja e a educação. E faz isso de forma muito direta e clara, não deixa margem para nenhuma dúvida. Através da sua trajetória de vida, o Judas vai passando por todas essas instituições e se desiludindo com todas elas. O deslumbramento que ele tinha com a carreira universitária, foi incutida nele pelo professor, e que ele vê cair por terra, não só quando ele reencontra o professor na mesma situação anterior, mas também quando ele é rejeitado pelas universidades, principalmente por conta de sua origem e classe social. Não importa se ele é inteligente ou oculto. E duas cenas são muito marcantes nesse sentido. Na primeira, durante uma bebedeira em um pub, ele é desafiado a mostrar seu conhecimento de latim, coisa que muitos dos universitários ali presentes não conseguem. E ele, que é um simples pedreiro, faz com uma maestria. E mais tarde, em uma cena maravilhosamente narrada, ele assiste ao desfile de abertura do ano letivo das universidades, em que todos os acadêmicos, os professores, desfilam pela cidade com suas roupas cerimoniais, tudo com muita pompa, sem se dar conta que começa a chover torrencialmente. E ele está ali, no meio da rua, com a esposa, com os filhos pequenos, sem lugar para ir, mas deslumbrado, com toda aquela pompa, e finalmente se dando conta de que ele nunca poderá estar ali entre aquelas pessoas, pelo simples fato de não ter origem. E uma coisa parecida acontece com a igreja, que ele também tinha, em alta conta, e em determinado ponto chegou a ver como alternativa à carreira acadêmica, mas também aí foi se desiludindo. Tanto por causa das situações que ele encontrou na vida, como principalmente pela falta de apoio, e pior, pelas acusações que ele enfrentou por parte de pessoas ditas religiosas. A sua, ao contrário, que no início era cética, até hostil em relação à religião, vai, pouco a pouco, passando a acreditar que as situações difíceis da vida deles são por conta de terem desafiado a igreja, vivendo juntos, estando casados com outras pessoas. Ela vai mais e mais se tornando carola, e isso só aumenta o afastamento do casal. E essa questão, particularmente, fez com que um bispo promovesse uma queima pública do livro, que inclusive ele apelidou de Judas o Obsceno. Mas as críticas piores são em relação ao casamento. São vários os momentos desse livro em que há essa reflexão sobre a obrigatoriedade e a imobilidade do casamento. A crítica do Hard não era a união em si ou a formação da família, mas ao casamento como instituição e como objetivo de vida. É uma obrigação social opressiva que, na maioria das vezes, condenava os integrantes do casal, especialmente as mulheres, a uma vida de infelicidade. E o Hard dizia que nenhum dos livros dele era autobiográfico. Mas aqui em Judas o Obscuro existem vários paralelos com sua própria vida. Porque ele também passou por casamentos infelizes, conflitos religiosos, questionamentos, e também se deparou com bloqueios para ingressar em Oxford e Cambridge, mesmo tendo vindo de uma família que sempre incentivou os estudos e a educação. Então essa questão da imobilidade social era bem conhecida dele. E um outro paralelo é em relação à obsessão religiosa que tomou conta da Sue e que, ao que parece, aconteceu também com a primeira esposa do Hard, que foi o que levou ao fim do seu casamento. E uma outra característica marcante do Hard, que são as belíssimas descrições do campo, aqui em Judas quase não aparece, porque a maior parte da história se passa em ambiente urbano. Mas mesmo assim é muito bonita, elegante, e apesar da crueza com que ele narra certas situações. Tem uma cena em que o Judas tem que matar um porco que é bastante incômoda, especialmente para quem tem essas questões com animais. É uma leitura fácil, porém não é um livro de fácil leitura, se vocês me entendem. É um livro que tem que ser lido com cuidado, ele pode inclusive ter gatilhos, porque a carga de pessimismo dele pode facilmente jogar alguém para baixo. Então, por causa disso, também não é recomendado para quem nunca leu nada do Hard. Mas é um livro excelente, sem dúvida. E é muito interessante notar como, ao longo do período vitoriano, essas questões sociais foram sendo questionadas através da literatura do período. Os livros das irmãs Bronti, da Elizabeth Gaskell, da George Eliot, mais para o início, já davam pinceladas disso. O Dickens já era mais contundente, fazendo muito uso do exagero, da sátira. Já mais para o final do período, a coisa começou a ficar mais explícita com o Oscar Wilde, até que o Hard veio e colocou o dedo na ferida, sem dó nem piedade. E a sociedade britânica não gostou nada de se ver espelhada dessa forma e execrou o livro e o escritor. Mas não tem como segurar a evolução e, pouco tempo depois, a sociedade seria abalada pelos acontecimentos do início do século XX, cheia de movimentos sociais, reivindicações de direitos, mudanças de costumes, regimes políticos, a Primeira Guerra e por aí vai. E essas questões começaram a aparecer cada vez com mais frequência e de forma mais explícita. Aí nos livros do Joseph Conrad, da Virginia Woolf, do I.M. Foster, do Somerset Morgan e de tantos outros. E com o passar do tempo, o Judas Obscuro foi reabilitado, hoje em dia considerado uma das grandes obras da literatura inglesa. E o livro recebeu algumas adaptações. Existe uma minissérie de TV em seis partes, de 1971, que infelizmente eu não achei para assistir. E uma outra versão mais conhecida, um filme de 1996, estrelado pela Kate Winslet, chamado Apenas Jude, que no Brasil recebeu o título Paixão Proibida. É uma adaptação muito bonita, bastante fiel, pelo menos até certo ponto, porque todo o arco final existente no livro ficou de fora. O filme acaba antes do livro. E o filme também é bem mais leve que o livro. Inclusive o final é diferente. Também não é um filme muito fácil de achar, mas quem tiver acesso vale muito a pena conhecer essa adaptação. Resumindo, Judas Obscuro é uma obra bastante recomendada. Eu adorei a leitura. O Thomas Hardy segue como um dos meus autores favoritos. Eu ainda tenho algumas outras obras dele para ler. Só que agora eu corro o risco de não achar nenhuma tão boa quanto essa. E eu quero saber de vocês, quem já leu, que achou, se ficou interessado em conhecer, se gostou ou não do vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo. Nem que seja apenas um emoji, porque além dessa interação ser a melhor parte, ainda é muitíssimo importante para a divulgação do canal pelo YouTube. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. e a gente se vê no próximo vídeo. Amém.